E aí eu quero saber o seguinte, essa questão do Everton lembra a gente da quantidade de desfalques, né? Tinha o BH voltando, o Rodrigo Caio voltou no jogo anterior, tem ainda o Arrascaeta fora, o Diego fora. Como é que tá aí, Pedro, Pedro, Pedro? Vocês que estão perto do Flamengo, pra volta, pra expectativa de quarta-feira. E aí já deixo um beijo aqui pra vocês. Legal, Dani. Então, situação de desfalques continuou um tanto quanto complicado pra quarta-feira, sabe? O Arrascaeta, com aquele estiramento na coxa esquerda, sofreu contra o Palmeiras, improvável que ele jogue nessa quarta-feira. Vai passar por uma reavaliação ainda, até quarta-feira, o Flamengo vai tentar recuperar o jogador, de repente, de forma milagrosa ainda. Mas não é o estilo Renato Gaúcho de trabalhar, né? Ele até falou depois na coletiva de ontem, assim, que não é o último jogo do ano, não vale arriscar e, de repente, perder o jogador por mais cinco, seis jogos. É a linha do Renato Gaúcho de pensar. Então, se o Vale, de repente, até pro Davi Luiz estrear também, ainda tá se recondicionando, Renato Gaúcho gosta de ir com calma. Então, improvável a participação do Arrascaeta. O Felipe Luiz também se recupera, a reta final ali da panturrilha esquerda. Ainda é dúvida pra essa partida também. O Diego, a mesma coisa. Recuperação da panturrilha direita, se eu não me engano, a panturrilha do Diego. E aí, a gente fica nessa expectativa, se o Flamengo vai ter esses jogadores e como é que o Renato vai montar. E ainda depende dessa avaliação. Ele falou que o Everton Ribeiro teve um problema na perna, saiu de campo. Vamos ver como é que o Flamengo, pelo menos, não comunicou oficialmente que o Everton Ribeiro teve algum tipo de problema. Então, a gente vai ficar observando o que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, Pedro Ivo, vai ter uma atmosfera diferente aqui no Maracanã, porque ontem foi sem torcida. Quarta-feira vai ter bastante gente aqui, não é isso? 18 mil ingressos já vendidos, né, Pedro? A confirmação do Flamengo, pelo menos 18 mil torcedores, claro. Cumprindo todo o protocolo, apresentando o PCR negativado, tudo certinho. E sobre os desfalques, tem um pouco de informação. Deixa eu te interromper só um minuto. Não, fica à vontade. Porque você não está vendo daí, mas vocês estão em tela, na metade da tela. E o Fábio Sormani, ele fez o quê? Para ajudar vocês em solidariedade, ele abriu um guarda-chuva, Pedro Ivo. Pode seguir, é só para você saber o que está acontecendo. Esse é um grande traíra também. Mas, pelo menos, eu estou tranquilo que o Sormani está nos protegendo, em tese. Agora, falando sério, ou nem tão sério assim, dos desfalques, o que eu vejo é um pouco de informação e um pouco de firme a partir da interpretação do que o Renato falou ontem. O Davi Luiz dificilmente vai se atropelar desse processo de condicionamento dele para um jogo. O Felipe Luiz, acho que a resposta começa a ser dada hoje no treino da tarde, com as atletas que não participaram no jogo de ontem. E eu acho que ele está em uma situação um pouco mais complicada. E quando a gente fala que não está tudo errado no time do Flamengo, não está. Tudo bem. Mas, a gente pontua algo que não foi notado apenas no jogo de ontem. Foi notado nos últimos jogos. O Flamengo, como espaço e velocidade, é um time. O Flamengo, quando o outro time baixa suas linhas, dá campo. O Flamengo, com a bola, não é mais o Flamengo de antes. O Flamengo que criava, era intenso, achava espaço. O Flamengo de hoje não está achando espaços. E acho que é muito mais por isso. E como disse o Romano lá no início do programa, a sensação de que o pé não está pisando tão fundo no brasileiro, não depender mais de si, a distância aumentando, enquanto um concorrente direto como o Atlético está pisando fundo, sim, fazendo seus resultados, acho que é isso que liga o alerta. Não é simplesmente o caos por conta do resultado. Foram sinais dados e a preocupação com uma competição que poderia ser uma frente importante do Flamengo. Dani, um beijo para você. Um beijo também para o Zé Elias, que está muito preocupado com o nosso horário. Avisa para ele que a gente está aqui desde cedo e vai continuar ao longo de toda a programação. Hoje, amanhã, na quarta-feira, tem a bola rolar. Fica lá com mais de idade dos canais de foco. Vai da chuva, vai do Flamengo, vai do Flamengo, vai do Flamengo. Fica até mais tarde aí. Agora que a sombra bateu, a gente pode ficar mais tempo, né? Quanto a gente quiser. Fala para o Zé ficar tranquilo. Um beijo para você, Zé. Sempre muito preocupado com o nosso horário. Boa, meus amores. Beijo para vocês. Boa sequência de trabalho. Vão trabalhar muito hoje, amanhã, quarta-feira. Jogo na tela do Fox Sport para Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Agora, olha, a gente vai seguir daqui e tem mais uma coisa para a gente tratar. O Zé citou isso aqui lá atrás. E a gente vai colocar agora um trechinho da entrevista do Renato, que ele fala, todo mundo está vindo aqui para jogar a Copa do Mundo. Como é que é isso? Eu já falei, inclusive, isso para o meu grupo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que todo adversário vai jogar uma Copa do Mundo contra o Flamengo. E hoje deu para ver isso. Não é porque é o Grêmio. Todo adversário quer tirar pontos do Flamengo. E o Flamengo, a cada três dias, tem uma decisão. É o segundo jogo, sob o meu comando, que a gente não faz gol. Uma foi contra o Internacional, hoje contra o Grêmio. Então, nessa pegada forte e sempre com uma equipe diferente, não é nada fácil. Bom, o Renato já teve do outro lado também, né, Zé? E fazia exatamente isso. Fala, Sormônio. O Zé vai depois. Pode ir. É aquela questão de... Vamos fazer aí uma analogia com o tênis. O sujeito está brigando, ou o moço ou a moça, o menino ou a menina, o homem ou a mulher, é para chegar lá no topo do ranking. Depois você tem que se manter. Sim. E todo mundo, quando ganha de você, soma pontos maiores do que quando ele ganha, por exemplo, de uma pessoa, de um adversário que está abaixo dos 10, do top 10. Entendeu? Então, isso faz parte. Isso faz parte. É óbvio, Renato, que todo mundo vai jogar contra o Flamengo uma decisão de Copa do Mundo. Você entendeu? Por exemplo, o Grêmio. Você pode ter certeza. Os adversários vão olhar o Grêmio agora de uma maneira diferente. Opa, esse Grêmio foi no Maracanã. Tudo bem, foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Mas o brasileiro foi lá no Maracanã e ganhou. Entende? Quando o time joga contra Atlético, Flamengo e Palmeiras e ganha, ele ganha também um corpo. Adquire um status diferente. Então, é isso mesmo. Renato foi jogador. Ele sabe disso. O Zé Elias está aqui. Pode falar sobre isso também. Então, é isso aí no tenista. Para ele se manter no topo, ou para ela se manter no topo, tem que ganhar. Porque se perde, começa a perder pontos. Começa a perder pontos, cai no ranqueamento. O Zé, ainda tem o turno que virou retorno, né? Vão se enfrentar lá na frente, o mando do Grêmio, mas o jogo que já era para ter acontecido na ida do Campeonato Brasileiro. Não, mas é natural, né? E teremos, com certeza, por conta do clima dessa última partida, teremos um jogo bem pegado. É um jogo de muitas provocações, eu acredito. O pessoal do Flamengo mordido ali com borra, querendo dar o troco. E eu acho que é natural e faz parte desse tipo de situação, né? Vibrar, provocar. O Gabigol vira e mexe, sai provocando, mostra cinco. Ah, ele é xingado, então provoca, né? Acho que foi para o Grêmio, que lá no estádio do Grêmio mostrou cinco. É natural, isso faz parte. Um dia você provoca, no outro dia você é provocado. E você tem que saber exatamente, tem que segurar, tem que aguentar a onda, né? Em relação ao que o Flamengo falou, que o Flamengo não, que o Renato falou, né? Essa é meio que uma desculpa já pronta, já. Eu acho que até pela experiência do Renato e por aquilo que ele falava no passado contra o próprio Grêmio, contra o próprio Flamengo, né? Acho que ele nem deveria ter falado. O personagem Renato nessa questão aí, eu acho que ele usou o pior exemplo. Acho que foi o primeiro que veio, é o automático, que acho que ele fala justamente na hora da pré-eleção. Ah, vamos jogar a Copa do Mundo contra a gente, tem que entrar motivado, tem que entrar assim, assado. Isso aí vale Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? E dependendo de alguns resultados da forma como vem jogando São Paulo, depende do momento, né? Corinthians e tal. Mas isso que o seu Sermani falou, isso vale muito. Não só para os adversários, viu, seu Sermani? Não é só o adversário, não. Quem ganha é o vestiário. O vestiário do Grêmio volta a ter aquela esperança, aquela confiança para poder jogar. O Felipão começa a trabalhar, tá vendo? Jogamos contra o Flamengo, ganhamos. E isso vem naturalmente, né? Isso vem naturalmente. Então é uma situação interessante e benéfica para a equipe do Grêmio, especialmente no vestiário. E conhecendo o Felipão, né? Que vai usar muito esse jogo contra o Flamengo daqui para frente. A gente vai falar do Borra ainda, do tanto que ele se destacou e do tanto que parece que vibra ali, né? Com a camisa do Grêmio. Uma coisa que no Palmeiras era muito criticada. A gente vai chegar nesse assunto. Mas antes, deixa eu ouvir a voz do Arrazão aqui desse programa, Oswaldo Pascoal. É porque o negócio é o seguinte, Pascoal. Perdeu do Internacional, foi lá, ganhou do Olímpia na sequência de 4x1, né? Se eu não me engano, minha memória é horrível. E aí agora perde do Grêmio, vai jogar com o Barcelona. Qual deve ser o tamanho da preocupação diante não só do resultado contra o Grêmio, mas também dessa situação de muitos desfalques, né? Porque não vai ser aquele Flamengo que a gente acostumou a ver em campo. O Renato vai ter que botar um pouquinho mais o dedo dele ali para falar, ó, vamos fazer dessa maneira aqui diante das faltas que a gente tem. Até porque muda também a configuração da classificação, né? Porque o primeiro jogo é em casa e o segundo jogo é em Guayaquil. Também muda isso, né? Então, esse primeiro jogo sempre é do time que manda, porque precisa fazer o resultado. O Barcelona do Guayaquil vai marcar o Flamengo como o Grêmio marcou? Vai marcar o Flamengo como o Internacional marcou? O Internacional, o Grêmio ganhou na bola de velocidade pelo lado do campo no cruzamento. O time do Internacional ganhou o jogo no posicionamento do Tyson entre os dois volantes, nas costas dos dois volantes do time do Flamengo. A vitória do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Então, se essa referência for tomada, o Flamengo precisa modificar o seu posicionamento, precisa criar uma novidade. Será que o Bruno Henrique vai estar 100% para começar o jogo? Será que o Gabigol vai estar legal para jogar a partida depois desse aspecto emocional? Ele deu uma furada de direita. Vocês viram o lance dele? Ah, não tem direita, né? De furada de direita. Não é normal o Gabriel dar uma furada naquela. É que a bola veio no pé direito e ele acabou dando uma furada. Não é normal. Pascoal, direitinho, eu sei o que é isso, Pascoal. Direitinho é só para subir no ônibus, Pascoal. Aí vem na direitinha, deu aquela furada, deu só uma raspada na bola. Agora, isso muda também em termos de planificação do trabalho do treinador. Porque ele está mirando, pelo que a gente está vendo, pelas informações dos Pedros, no Rio de Janeiro, e ele está mirando a Rascaeta para o jogo de volta, Diego para o jogo de volta, Felipe Luiz para o jogo de volta. Então, de repente, isso tudo fica para o jogo de volta, para o jogo da próxima semana. Mas o Flamengo precisa construir o placar nesta semana, no jogo de quarta-feira. E aí é que está a situação. Agora, o Flamengo não gosta de time que faz essa marcação compacta no meio campo e tem um time bem compactado atrás. Não gosta. E não gosta também de time que marca individualmente. De time que tem pegada, chegada. O Thiago Santos deu cada levantada. O Thiago gosta disso, hein, Pascoal? O Thiago Santos, sim. O Cuca adora individualizar a marcação em alguns jogadores. Você pode ter certeza. Quando eles forem se enfrentar, o Rascaeta não vai dar nenhum passo no campo sem o olhar de algum jogador do Atlético Mineiro. É sem que o Jair esteja por perto, né? É sem que o Jair esteja por perto, né? Ou sem que o Alan esteja por perto de um outro jogador da armação, né? Como o Everton Ribeiro, por exemplo. Que são características desses jogadores. Eles sabem jogar, mas também sabem marcar. Essa é a diferença do Atlético Mineiro. Então, eu acho que o Flamengo tem que dar essas respostas na próxima partida. Porque esse jogo contra o Grêmio, isso aí já passou. Serve como referência para o adversário. E serve como referência para o Renato. Ele precisa criar fatos novos com os jogadores que tem. Ele tem cada jogador que pode criar fato novo. Isso a gente tem que admitir. Então, ele precisa dar essa satisfação, esse passo adiante com a torcida. É que eu falo...